Salve, salve, amantes dos animais! Eu sou o Tomás Giroto e você está no meu canal, o Bicho Paulistano. E antes de começar esse vídeo, já deixe a sua curtida para prestigiar o meu trabalho e inscreva-se no canal para não perder nada. Pois é, pessoal, o vídeo de hoje era para ter sido feito na semana passada, mas estava dando vários problemas, deu uma atualização aí no meu celular que me ferrou, cara, não estava conseguindo excluir nada, dava pau no meio do vídeo, enfim, consegui resolver agora, mas não vai dar para fazer muita coisa com esse vídeo. Melhor postá-lo dessa forma do que não fazê-lo, certo? Até porque é uma opinião que eu não poderia deixar de dar. O que aconteceu, pessoal? O politicamente correto está à solta. Quem acompanha um pouco mais de política já deve ter visto aí casos de humorista sendo censurado, jornal tomando censura do STF, enfim. A patrulha ideológica querendo dizer o que você pode, o que não pode fazer, o que é certo, o que é errado, ela está à solta. No mundo dos animais sempre houve, mas como em todo lugar está se acirrando, tem mais patrulheiros por aí. Vocês devem se lembrar quem acompanhou o meu canal, num caso que me deu muito impacto negativo, inclusive, que foi o caso das corujas da Luísa Mel, que ela disse que tinham corujas amarradas no shopping, e eu saí em defesa por conta das pessoas que eu conheço da empresa animal legal, Wagner e Azoraide. Eu sabia que ela estava exagerando naquele caso, dizendo aí que as corujas estavam amarradas, sendo que era um equipamento normal de falcoaria, enfim, exagerando. E todo mundo achando um absurdo, indo contra quem trabalha com animais de forma idônea, quem trabalha com animais legalizados, quem trabalha com treinamento de animais, como é o caso também do Wagner. E você deve estar pensando, poxa, você vai fazer outro vídeo aí falando do Wagner, você quer alguma coisa dele, quer dar uns pega nele, daquele barbudo lá, você ganha algum dinheiro dele. Não, pessoal, é por conta dessa questão, da representatividade do trabalho, da gente fazer um trabalho bem parecido, sofrer as mesmas consequências quando esse tipo de discurso vem à tona, e também porque o Wagner é uma pessoa que me instrui, me deixa informado aí sobre vários absurdos que acontecem na área, pelo WhatsApp, direto tem os grupos aí que eu participo com ele, que ele está sempre informando e dando voz a essa causa, e eu me identifico também porque ele não tem medo de ser polêmico nas redes sociais dele. E foi exatamente por isso que ele se ferrou dessa vez, por isso que eu estou fazendo esse vídeo. O que aconteceu? Como o Wagner é treinador de corujas, aparentemente ele postou um vídeo, eu não vi, mas era um vídeo de uma corujinha se alimentando de um rato. Um rato, um roedor talvez, como um desses três aqui que estão aqui comigo. Pra você aí que não sabe, as corujas são aves rapinantes, elas se alimentam exclusivamente de outros animais. Sob cuidados humanos, ou seja, se você tem uma coruja igual à empresa Animal Legal, ou você que tem uma coruja como pet, não adianta você tentar, não vai conseguir dar papinha pra coruja, por exemplo, você vai matar o animal, porque o organismo dela está adaptado pra comer, principalmente roedores, pode dar uma codorna de vez em quando, mas a base são roedores. Você queira ou não, a natureza é assim, se você tiver uma coruja como pet, será assim, se você cuidar de uma coruja que foi atropelada, bateu num vidro, vai ser assim, não tem como mudar isso, Beleza? Não tem nenhuma treta aí, né? Você consegue entender isso, que a coruja, ela só vai se alimentar de carne, de outros animais, principalmente de roedores. Certo? Bom, não tão certo assim pra muitas pessoas, né? Porque parece que o Wagner, ele teve um bloqueio aí de sete dias, perdeu uma semana de acesso ao seu Facebook, eu dou risada porque eu acho engraçado, é tragicômico, né? Não dá pra acreditar. Porque ele teria postado um vídeo de uma corujinha se alimentando de um rato. E aí parece que as pessoas humanizam os animais, ou acham que quem dá rato pra coruja está incentivando a coruja a ser uma carnívora opressora, né? Ela poderia muito bem se alimentar, por exemplo, de grãos ou de papinha, como pensam alguns especialistas aí de internet da área. Mas, independente desse pensamento, humanizaram a situação e denunciaram, tanto é que ele perdeu, ele ficou bloqueado por sete dias por conta desse tipo de postagem. E aí você me pergunta, o que eu tenho a ver com isso, pessoal? A questão é a seguinte, não adianta vocês aí, dos direitos dos animais, quererem humanizar tudo, quererem ter a razão com emoção, porque a natureza, ela existe, e existe a ciência pra provar que a natureza é dessa forma. Então, por exemplo, se eu, se fosse no meu caso, eu dando aula, eu já alimentei a minha serpente com camundongo pré-abatido na frente de crianças de 3, 4 anos. Você vê coisas como essa, sabe aonde? Nos Estados Unidos, naqueles parques de répteis, Reptile Garden, eu sigo um pessoal, Scales and Tales, Utah, muita gente no Instagram que tem atividade de educação ambiental incrível, sabe? Crianças dando banana pra aquela iguana rinoceronte imensa, ou vendo a alimentação ali de um lagarto gigantesco, tem o Life of Zander também, que é um monitor enorme. Cara, você vê esse tipo de coisa aí, lá fora, sendo exaltado, sendo visto com bons olhos, sendo visto como um bom trabalho, um trabalho sério, como realmente é. Aí chega aqui no Brasil, nós não conseguimos ter essa força, porque esse pessoal não deixa. Esse pessoal vem com esse tipo de discurso aí de que alimentar a cobra, ai que dó, coitada da cobra, vai dar um rato pra cobra, vai dar um rato pra coruja, meu Deus, vamos resgatar os ratos, não é mesmo? Não adianta, gente. A natureza não é o que você quer que ela seja. E se você quiser ter um animal desses como pet, o que é possível, o que é permitido por lei, você vai ter que alimentá-lo da forma adequada, da forma que a natureza exige. Então não adianta querer humanizar, querer ter razão com o sentimento, com a ciência, com a biologia, com a natureza. E esse vídeo aqui eu tô fazendo pra deixar um recado pra esse tipo de gente que acha que vai humanizar tudo, que só pode ter gato e cachorro, que silvestre não é pet. Nós, da área dos animais, nós não estamos com medo desse tipo de atitude. Muito pelo contrário. Nós estamos cada vez mais aprendendo, nos unindo e evoluindo pra poder mostrar que o nosso trabalho é muito sério. Temos aí agora cada vez mais criações autorizadas de animais exóticos e silvestres agora esse ano. Tem muita lei aí pra dificultar nossa vida? Tem. Mas nós, pelo menos eu, o meu trabalho nos bastidores, aquelas reuniões, que quem me acompanha no Instagram às vezes vê, a gente tá trabalhando sério, a gente tá se articulando pra poder fazer um trabalho tão bom quanto é feito lá fora e parar de ser taxado como louco, como explorador de animais, como maldoso com os animais e passar a verdade, a ciência, a natureza, a biologia, o conhecimento da forma que ele existe, da forma que a natureza é. Não da forma que o coraçãozinho de algumas pessoas perturbadas querem. Tá certo? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você concorda, deixe aí o seu comentário, conte aí alguma situação relacionada que você se lembrou durante desse vídeo. e vamos juntos aí espalhar o conhecimento. Tá certo? Ninguém vai nos parar com o discursinho paz e amor hipócrita, não. Porque a natureza é do jeito que ela é, você queira ou não. Tá certo? Eu sou o Tomás Giroto, nos vemos até o próximo vídeo e o bicho vai pegar. Fui! Fui!